Mantenha temperaturas? Sim. Mas, como sabem que são todos fêmeas? Alguém foi até o parque e levantou a saia dos dinossauros? Nós controlamos as promoções, não a causa disso. Todos os embriões que quebrados são fêmeas de qualquer maneira. Só precisa de um hormônio médico, que é o estado de paz, é o estado de paz, é o estado de paz, são os fêmeos.